Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Olha, hoje eu vou fazer um sabão líquido aqui, é uma encomenda. Sabão para roupa branca, tá? Clarear de verdade. Esta aqui é uma base que eu faço, é uma base neutra. Uma base comum, natural. Aqui eu tenho 3 litros de água fervento. Aqui eu tenho meio litro de folha de mamão batida e fervida. Fervida e coada em um pano, tá bom? Para não ficar nenhum resquício da folha. São duas folhas grandes de mamão. Aqui eu tenho uma glicerina de álcool, que aqui tem 250 gramas de glicerina de álcool. Tem uma água oxigenada volume 40 e 3 colheres de barrilha leve. Aqui eu tenho um álcool em gel, que eu vou colocar 3 colheres dessa, de álcool em gel, quando o sabão estiver derretido. Que é para dar um cheirinho, que é para dar um cheirinho, ele já tem um cheirinho. Aí eu vou colocar isso daqui com um cheirinho. E já para fazer o efeito do clareamento na roupa também. E eu tenho uma água fria aqui também, que eu vou colocar depois que eu derreter o sabão, tá? Água fria fica a critério. E a gente vai colocando até dar o ponto que a gente quer, né? Então eu vou começar. Vou colocar minha base aqui, picadinha. Essa base aqui, gente, eu fiz ela bem neutra, tá? Ela não agride as mãos. Ela leva um tempinho a mais para secar, porque ela é feita bem natural. Coloca primeiro a água quente, dá uma mexida. Essa base aqui, eu passo ela natural, neutra de tudo, porque aí a pessoa pode fazer o sabão líquido que quiser com ela. Com o cheiro que quiser depois. E pode colocar, ficar à vontade para colocar o que quiser aqui dentro, tá? Bicarbonato ou a água oxigenada. Eu gosto de colocar água oxigenada, porque faz um cheiro muito bom para a limpeza da roupa. E a base, ela é bem cremosa, ela fica bem cremosa, ó, depois que você vai remetir ela. Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixem um joinha. Ative o sininho de notificações. Tá? Assista o vídeo até o final, para não perder nada do vídeo. Olha como essa base é boa, olha. Olha como ela fica cremosa. E vai mexendo até derreter, gente. E vai mexendo até derreter, gente. Agora eu vou colocar o suco de mamão. Bem quente aqui, tá, viu? Tá bem quente mesmo. Aí o sabão já fica com uma cor muito bonita. Um verde bonito, tá vendo? Um cheiro maravilhoso. Gente, essa base aqui, eu faço ela em barra, tá? Para ficar mais fácil para a gente guardar, porque guardar galões de sabão, a gente fica sem espaço nenhum. Aí eu faço ela em barra. Eu vou ensinar daqui uns dias no canal, fazer essa base. E aqui eu coloquei 10 barrinhas de 150 gramas. Cada um, tá? Dá muito sabão. E eu vou dar uma paradinha aqui, gente, no vídeo. Até acabar de desmanchar esses pedacinhos aqui e já volto, tá? Olha, gente, já tá bem dissolvido, tá vendo? Se ficar algum pedacinho aqui, ele vai desmanchando, enquanto eu vou misturando o restante das coisas. Agora eu vou colocar essa glicerina aqui de álcool, que eu vou ensinar para vocês em breve também, que foi a água de um sabão que eu fiz de coco. Uma aguinha que sobrou no fundo. Aí eu aproveitei para fazer uma glicerina dela, glicerina para sabão, só para sabão. Mistura, mistura, mistura. Gente, é uma delícia fazer o sabão. Olha, a aguinha oxigenada, tá? Vai toda. É dessa pequenininha aqui, ó. Gente, a água oxigenada, ela ajuda bem, tá? Na limpeza da roupa. Ajuda muito. É lógico que nem todo sabão a gente vai ficar colocando água oxigenada. Mas este daqui, ele pede água oxigenada. Aí, gente, apesar dessa base de sabão já ser feita com álcool, eu vou colocar este álcool em gel. É só para dar cheirinho mesmo, tá? Este álcool em gel, eu mesma preparo, ó. Olha que gelzinho bonitinho. Eu mesma preparo. Aí eu coloco uma essência bem gostosa. Esse aqui é de limão siciliano. Todo mundo sabe que eu já sou apaixonada, né? Com limão siciliano. No total aqui, vai dar umas quatro colheres de álcool em gel, tá? Quatro colheres de sopa. Mexe, 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 mexe agora. Esse meu cliente, gente, ele só usa sabão de álcool nas roupas dele. Ele só compra o meu sabão para lavar as roupas brancas dele. Já tem mais ou menos um ano que ele só usa esse sabão aqui. O cheirinho é muito bom, gente. Muito gostoso. Agora vamos com a barrilha, tá? A barrilha também potencializa o sabão. E ele é bom para vasilha também, viu, gente? Muito bom para lavar vasilha também. Mas tem gente que acha um desperdício lavar vasilha com ele. Eu não lavo, eu lavo. Quando eu passar para vocês a receita dessa base, vocês nunca mais vão querer fazer muito sabão líquido para guardar em galão, tá? Porque assim é a melhor forma que tem. Agora vem a água fria, tá, gente? Aqui eu tenho 3 litros. Daqui a pouco eu acho que vou ter um lugar de bacia. Eu coloco no balde mais só para até dissolver, né, o sabão. Porque ele fica muito grosso. Aí eu tenho que trocar de balde, colocar na bacia para terminar de colocar a água fria. E esse é um sabão cremoso, bem cremoso. Espuma bastante. Limpa, que é uma maravilha. Ó, o braço já está... Não aguenta mais, hein? Agora eu vou trocar de vasilha, tá, gente? Porque não vai dar para colocar tudo aqui, não. Deixa só eu acabar de homogenizar ele aqui para vocês verem. Eu vou trocar ele de vasilha. Olha como ele é cremoso, ó. Super cremoso. Aí vocês podem colocar uma essência de... Uma essência de coco. Pode colocar uma essência floral. Algumas pessoas gostam muito do pinho sol. Pode colocar o pinho sol que vai ficar show de bola. Agora eu vou parar aqui para trocar de vasilha, gente. Já volto, tá? Olha, gente, eu troquei de bacia. Mas pelo que eu estou vendo, eu vou ter que dividir tudo, né? Para mais uma, dividir. Colocando mais água fria. Esse sabão é muito cremoso. Ele é muito bom. Muito bom. Não agride o tecido. Não agride a sua mão. Essa bacia aqui tem 30 litros, viu, gente? Vamos ver se essa de 30 litros vai dar ou se vai ter que dividir. Olha só como espuma. Olha que lindo, gente. A cremosidade. Ah, é muito bom fazer o... Fazer a base do sabão líquido para guardar. Ele fica muito bom depois. Olha só. Eu vou ensinar em breve para vocês. Vocês vão gostar muito. Nunca mais vai ficar sem sabão líquido em casa. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Quem ainda não viu todos os vídeos que estão lá, vão assistindo aos pouquinhos para ajudar a gente. Assiste um, vai lá e curte. Quem já está inscrito, quem já está inscrito, quem não está inscrito, se inscreva no canal. Tenho certeza que vocês vão adorar essas dicas. Vocês vão gostar muito. Eu acho que os 30 litros de água vão dar. Está ficando uma consistência boa, está vendo? É lógico que depois que ele esfria, ele dá mais uma engrossadinha. Mas eu gosto do sabão bem grosso. Eu gosto da textura que ele fica. E esse sabão, gente, não precisa colocar sal para engrossar, tá? Não precisa colocar nada mais para engrossar ele. Ele já é um sabão cremoso, tá? Se for colocar sal aqui para engrossar ele, vai estragar o sabão. Vai tirar a qualidade do sabão todinha. Então, não precisa de sal, tá? Não tem necessidade nenhuma de colocar sal nele, ó. Olha, ele já é grosso. Quando ele esfriar, ele fica mais grosso ainda, ó. Está vendo? Vou até colocar mais dois litros de água. Porque senão amanhã eu não consigo nem... Nem colocar ele no salão. Vocês nem imaginam, gente, como esse sabão é bom. Ó, não precisa colocar detergente, não precisa colocar lauril, tá? Nada disso. O sabão já é... Ele já é feito... Para não precisar colocar essas coisas. A gente só coloca isso aqui que eu mostrei para vocês. O alquinho em gel é opcional. Só coloquei por causa do cheirinho mesmo. Não tem necessidade, porque a barra dele já é feita de álcool. Não tem necessidade, não tem necessidade. Leite a peça teolinha em uma parte, direitamente por baixo. Aqui seria bem, gente. Não tem necessidade de passar peroco. Olha quantos sabão Então, gente, aqui está pronto o sabão Ele ainda está quente Quando ele esfriar, eu venho mostrar para vocês a consistência dele, tá? Ah, gente, como vocês estão vendo Hoje eu nem precisei passar creme na pele, né? Porque... Hoje a Nabele Artes terminou as minhas sign lines Aí estão enroladinhas aqui com o papel furo A Nabele Artes é uma das nossas parceiras no canal E o trabalho dela é maravilhoso Eu vou deixar o link dela lá Na página dela, para vocês Olharem lá os trabalhos dela Então, fica assim, gente Daqui a pouco eu volto com vocês Para mostrar a consistência que ele ficou, tá bom? Olha, pessoal, como ficou o nosso sabão Ele ainda não está totalmente frio Mas eu já vou mostrar para vocês Olha que consistência linda, ó Ele é bem cremoso, gente Bem cremoso mesmo Vou falar para vocês, tá? Não perde para o sabão do mercado Não perde em nada Olha a qualidade, ó Tá vendo que bonito? Este daqui já é uma encomenda para amanhã E em breve eu vou mostrar para vocês Como fazer aquela base Para deixar ela guardada E diluir só quando precisar Só quando alguém encomendar E com certeza ela vai ser bem encomendada Porque quem usar a primeira vez Vai querer usar sempre E está muito cheirosa, tá? O cheirinho da folha de mamão Fica muito gostoso O sabão E é isso, gente Olha, quem quiser aprender A fazer com outros ingredientes Que não sejam os naturais Me fala aí No canal É só falar nos comentários Aqui comigo Que eu Eu me viro E consigo fazer um Para vocês Com produtos do mercado, tá bom? Olha Que coisa linda Ele ainda vai ficar mais grosso, gente Bem mais grosso Vai ficar bem mais concentrado Viu? E é isso Espero que vocês tenham gostado E eu vou fazer para vocês A receitinha da barra Para ficar guardada E aí quando vocês quiserem Sempre vão ter o seu sabão Cremoso aí Para lavar suas roupas brancas Suas roupas encardidas Tá? Tira bastante a gordura da roupa Vamos lá, gente Dão aquele likezinho, né? Para nós E quem não é inscrito Se inscreva no canal Vocês vão adorar Tenho certeza disso E não se esqueçam De compartilhar Tá? Clicar no sininho De notificações E compartilhar com os amigos Tá? Porque tudo que é bom A gente não pode guardar Só para a gente, né? Tem que compartilhar Então Gratidão, tá? Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo